Fala pessoal! Mais um vídeo aqui mostrando as atualizações e as modificações que nós estamos fazendo aqui no nosso trailer casa, o Ernesto, aqui na Alemanha. Como vocês viram aí no título, nós vamos mostrar o piso que a gente trocou e como ficou o resultado. E é só um parênteses aqui, olha o estado desta residência. Olha como está tudo muito bem organizado aqui, olha só. Olha só o estado. Meu Deus, o negócio tá feio aqui. Esse trailer tá me dando tanto trabalho que eu não tenho mais tempo pra fazer barba, cortar o cabelo, nada. Virou luxo isso pra mim agora, olha só. Mas enfim, tá acabando, tá acabando. Tudo que a gente tinha pra fazer tá quase pronto já. Hoje, como eu disse, vocês vão ver aí o piso que a gente trocou. Deu bastante trabalho trocar esse piso, apesar de ser relativamente pequeno aqui dentro. Deem uma olhada aí como foi o processo. E se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o joia, considere se tornar membro. Isso com certeza nos ajudará bastante nessa nossa aventura. E é isso, bora lá pra esse vídeo. E é isso, bora lá. E é isso, bora lá. E é isso, bora lá. É fininho. Tá aqui, ó, a cor dele. Ele é uma madeira rústica, assim, sabe? Parece uma madeira meio velha. Ele tem uma texturinha, assim, de madeira também. Não sei, vamos ver. Essa é a única cor que a gente achou aqui pra retirar. A gente não podia esperar muito porque... A gente vai embora daqui duas semanas, então, eu não podia esperar entregar. E vamos ver, acho que vai ficar bom. Acho que vai ficar bonito. É isso aí. Bora pra casa, filho? Bora pra casa? Vamos ver mamãe? Vamos lá ver mamãe? É? Então, vambora. Tá aí, ó, sem o aquecimento do piso. Girei. Tá até meio molhado embaixo onde tava ele. Acho que quando a gíria limpou, deve ter entrado a água embaixo. Acabou ficando presa a água embaixo. Mas olha só. Já é outra vida. Sem nada aqui. Outra vida mesmo. É isso. Agora, vou tentar dar uma limpada. E vamos ver se tudo certo pra gente pôr o piso aqui. Então, vamos começar a colocar o piso. Tá aqui a manta que vai embaixo do piso. Ela é autocolante de um lado. Então, esse lado autocolante aqui vai ficar direto em contato com o piso. E aí, o piso laminado. Laminado não. O piso vinílico vai vir encolado aqui em cima. Essa manta aqui é uma manta térmica. A gente percebeu que nos dias frios é impossível ficar, por exemplo, de meia aqui nesse chão. Tudo bem que o aquecedor tava desligado, tudo, nesse dia que a gente percebeu isso. Mas mesmo assim, é muito frio mesmo o chão. Ficou muito gelado. Então, a gente decidiu por essa manta térmica. E o piso por cima pra ver se melhora. Aliás, tenho certeza que vai melhorar. Acho que vai dar uma melhorada boa no conforto térmico aqui pros pés. E é isso. Agora, vamos começar a colocar o piso. Já medi aqui com a trena. Fiz os cálculos da paginação do piso. Eu vou ter que sair com ele. Ele vai ficar nesse sentido de comprido. Vou ter que sair com 60% do tamanho dele na largura ali. Pra chegar aqui, ok. E também na porta ali, ok. Então, a primeira fileira vai ser assim. De lá pra cá. Começar de lá pra cá. E eu vou colocar... Sair com uma peça inteira. De comprido. E depois a próxima vai ser 30 centímetros. E aí... Pra dar certinho também lá no final. É isso, gente. Então, primeira coisa agora. Recolar essa manta. Então, vamos nessa. Vamos ver o que dá. Bom, gente. Eu coloquei aqui, então, a primeira camada desse material aqui, dessa manta. Ela é autoadesiva. Grudou. Até que ela grudou bem no chão. Eu achei que não ia grudar tão bem. Mas grudou. Grudou bem mesmo. E agora eu tô começando a colocar o piso. Coloquei aqui alguns. Três peças. Vou colocar ali a próxima. Bem complicado. Tem muito recorte aqui nessa primeira fileira. Aqueles pedacinhos ali embaixo do banco. Eu vou colocar ainda um pedacinho ali. Depois que estiver pronto, eu vou fazer esses recortinhos ali. Colocar um pedacinho de piso. Pra dar uma... Melhorar o acabamento. Ali também, lógico, né? Aqui também tudo vai piso. E... Poxa, trabalhoso. Essa primeira fileira é bem trabalhosa. Depois, as próximas vão ser fáceis até chegar aqui, né? Fazer uns recortes de novo. Mas vamos lá. Continuar aí. Meu Deus. Deu trabalho isso. E eu só pus a primeira fileira. Nossa senhora. Tive até que acender a luz aqui, porque tá ficando de noite. Mas tá aí. A primeira fileira pronta. Tem muitos recortes. Muitos recortes. Embaixo do aquecedor e tudo. É assim. Eu fiz o que eu pude pra ficar... Ok. Ou pelo menos aceitável. E... Enfim. É isso. Agora vai dar uma acelerada, porque... As próximas não... É... As próximas fileiras não tem recorte. Só no começo e no fim. Então agora é rápido. Então... Bora lá pro resto. Bom, é assim que tá, gente. Por enquanto. Tô colocando. Cheguei aqui num ponto onde... Eu já coloquei todas as peças inteiras que eu podia. E agora cheguei ali na parte onde vão começar os recortes do outro lado agora. Então... Agora também é uma parte meio difícil, demorada. Mas é isso aí. Já coloquei a primeira peça aqui e um recortinho aqui. Olha lá. E é isso. Agora eu vou embora. Continuar. Uma eternidade depois. Gente. Eu fiquei... Duas horas trabalhando nessa peça aqui. Olha o tanto de recorte que ela tem. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha só. Que loucura. Olha isso aqui. Eu fiquei duas horas nela. Duas horas. Será que vai dar? Gente. Duas horas. Olha. Mas eu vou dizer. Que deu certo, deu. Olha só. Mas foram duas horas. Foram duas horas. Eu deixei aqui em torno de um milímetro ali, né? Pra não encostar, pra ter um joguinho, uma folga. E o calor ele dilata. Então eu deixei um milímetro só, porque como é muito estreito aqui. É um pedaço aqui, um corredor relativamente estreito. Deve ter o quê? Aqui uns 80 centímetros. Eu acho que não vai dilatar tanto assim. Então eu deixei um milímetro de cada lado só. Até pra ficar um acabamentinho legal. Praticamente encostado ali na madeira. Mas é isso, gente. Agora vou tirar o adesivo e colar. Pelo amor de Deus, que dê certo isso aqui. Nossa Senhora. Tá aí. A danada. Agora colada. Prontinha. Olha só. Isso aqui, gente. Isso aqui é obra de arte. Isso aqui é coisa de artesão. É verdade. Entende? Aqui é... Aqui o negócio é brabo. Quer dizer, às vezes não. Aí. Foram duas horas, mas valeu a pena. Parece que ficou bem bom. Recortes bem feitinhos, tudo certo. Agora vamos pra próxima ali. Dia maravilhoso nesta terra. Pleno inverno, 12 graus de sol. Pois é. O que eu tô achando? Quase que inacreditável. Isso aqui vai ser meio complicado. Ela colar porque é cheia de Paranauê. Que é cheia de Paranauê. Que é cheia de Paranauê. O que é que foi? Vamos lá. Para o que é que é que é que é que é cheia de Paranauê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok aqui. Os recortes estão ficando legais também, tudo certinho. Ali o dormitório quase pronto também. O que falta agora são esses cantinhos aqui, embaixo ali dessas aberturas, embaixo dos bancos. E esses pedacinhos aqui. Esse aqui e esse aqui. É isso. Bora continuar, que apesar de faltar pouco, esses recortinhos aqui são difíceis. Então, vamos lá. Temos um piso no trailer. Olha só. Olha isso. As peças maiores estão todas colocadas. Só falta agora esses acabamentinhos ali, esses buraquinhos. Colocar um pedacinho ali, cada um. Só para dar uma escondida nesse buraco. Mas, no geral, está tudo pronto. Tudo pronto. Olha lá. Está aí, gente. O resultado do piso ficou muito bom. Está bem bagunçado aqui, como vocês viram no começo do vídeo. Mas o piso ficou bem bom. A gente gostou bastante do resultado. Vai ajudar bastante, tanto na questão térmica, né? Como a gente mencionou, o piso era muito frio. Aparentemente, agora vai ficar mais confortável, mesmo no inverno. E também, visualmente, um pouco melhor agora. Está um aspecto mais moderno. Apesar de ser um piso que parece madeira, uma madeira mais rústica. Está parecendo mais novo, mais moderno. Então, a gente gostou bastante do resultado final. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Acho que deve ter aí mais uns dois ou três vídeos, no máximo, de coisas que a gente está fazendo no trailer. E depois, nós vamos colocar o vídeo sobre o teste que a gente fez. O teste drive que a gente fez no Ernesto. Apesar de terem algumas coisas ainda para fazer aqui, a gente já fez o teste drive. Então, a gente viajou. Ficamos dois dias acampando dentro aqui do trailer. Em um lugar aqui próximo da nossa casa mesmo. Então, daqui a pouco, vocês vão ver esse vídeo. Foi bastante interessante. Foi uma experiência ótima. Deu para a gente ver bastante coisa que... Enfim, que a gente talvez precise fazer ainda no trailer. Ou coisas que já estão funcionando, que já está tudo certo. Então, fiquem ligados aí. Esse vídeo vai sair em breve. Mais uma vez, se inscrevam no canal se não for inscrito. Deixa o joinha. Considere se tornar membro mais uma vez. Isso vai nos ajudar bastante. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.